Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando que... Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim E quando dessa tarde for dormir Oh, oh, sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, sem mim Oh, oh, sem mim O embaixador falando de amor Seu César meu parceiro Gustavo Mioto Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando que... Só quero que você seja feliz Oh, 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 sem mim Oh, oh, sem mim E quando dessa tarde for dormir Oh, oh, sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, sem mim Boteco Terezinha na 29 de setembro Vai parar, bebê Olha só Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quero um conselho Oh, 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 véi Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um gole Eu me afoguei Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Falei que não voltava, voltei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quero um conselho Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês Era pra ser um gole Eu me afoguei Já doeu Tanto fio Tanto fio Tanto fio O nosso amor Acabejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Cê fez tanta pau E o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender De como aprender Te esquecer A minha notificação preferida Já foi A número um da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei Você Oh, manda boa Amém, São Paulo E Cê Zé Neto E Cristiano O nosso amor Calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Cê fez tanta parda E não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você Você me deu aula De como aprender Te esquecer Elche É A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais O número um da minha vida Quando se vem te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se bem te dizer Mas eu já superei você Tu já doeu Mas hoje não vai mais Um dia, duas caixas de cerveja Uma semana, três então a menos Na carteira, um mês É meu salário que se vale Em um ano, meu fiado Que eu não aguento pagar mais É crise de amor Misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída Pra saideira E se eu parar, se beber, eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando penha Vou vender lata vazia Pra comprar latinha cheia Um dia, duas caixas de cerveja Uma semana, três então a menos na carteira Um mês, um mês Um mês é meu salário que se vale Um mês é meu salário que se vale Em um ano, meu fiado Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando penha Vou vender lata vazia Pra comprar latinha cheia Sorri franco, tá aparecendo você no vídeo E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual Um pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriado É o pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O branto no meu rosto é feito temporal O branto no meu rosto é feito temporal Eu era tão feliz e tudo é tão feliz Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é tão feliz e tudo é tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar Não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar E nada é mais difícil que viver sem ti Tá tão difícil se o futuro acabou Tá tão difícil aceitar o fim do nosso amor Nosso momento, sempre lembrarei Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Mama agora vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não agora vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no mortel Levou-me ao fim E destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como ter essa coragem E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi Quando te vi entrando no mortel Levou-me ao fim E destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Não era amor, era só falsidade Quase morri Quando te vi Entrando no mortel Levou-me ao fim E destruiu meu céu Todo mundo deve saber Todo mundo deve saber na cidade Todo mundo deve saber Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como ter essa coragem E que coragem, hein? Que coragem Corajoso você, cara Isso é um descaso Isso é um descaso A verdade é que você Não é capaz de me esquecer Isso é Mari Fernandes Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras roupas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me E se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Virar minha paz Muda telefone Que cidade Que cidade vai Mas esqueça-me E se for capaz Esqueça-me Esquece aí Você não é um bichão, né? Sucesso Sucesso Mas esqueça-me E se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone Que cidade vai Mas esqueça-me Mas esqueça-me E se for capaz Mas esqueça-me E se vai E se vai Fernandes Lascando os corações Cê não avisou Pro meu coração Que tava passando Só de visita Que o ânsia Ser passageiro Eu abri na vis Cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa De cama Mas o infeliz O teu cheiro Tá entreiado em mim De geral Na casa toda E do coração Esqueci Fui no supermercado Comprar almejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Oh Lavei a roupa De cama Mas o infeliz O teu cheiro Tá entreiado em mim De geral Na casa toda E do coração Esqueci Fui no supermercado Comprar almejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Não limpa amor Precisa Precisa Lavei a roupa Lavei a roupa Lavei a roupa Lavei a roupa De cama Mas o infeliz O teu cheiro Tá entreiado em mim De geral Na casa toda E do coração Esqueci Fui no supermercado Comprar almejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor O embaixador falando de amor Bebê Vai 6 de junho tem boteco Fortaleza Música Ei Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Vem assim ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh Oh Mais uma do DJ Ives Respeite, machado, ô bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo, bota a mão pra cima Vem comigo assim, ó! Vai! A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Sucesso do meu parceiro Eric Lande, bebê A cara é o I.D.G.S Sou do que tu queria, bebê Sabe que tu quer voltar pra minha cama Valeu! 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 Olha pra você Depois de me perder Só chega cedo em casa Tomou vergonha na cara Mas olha pra você Mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre Essa falta de carinho Você não suporta Ver uma foto minha na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Você não suporta Ver uma foto minha na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa E a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grato pra te stalkear De tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grato Eu sou um encercado Eu sei Mas sou um encercado Por tu Você não me ama Meu bem Mas pra te stalkear Eu fiz um Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grato Pra te stalkear De tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grato Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grato Pra te stalkear De tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Eu sou obcecada, eu sei Mas vou obcecada por tu Você não me ama, meu bem Mas pra ti está o que há, eu fiz um Eu não vou me desconder, já nesse é o meu coração Eu sou louca por você, tu não tem mais opção Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra ti está o que há, eu fiz um tanto que eu te quero Você não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra ti está o que há, eu fiz um fake amor Pra ti está o que há, eu fiz um tanto que eu te quero Você não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Resolva que amor, resolva que amor, dado Tá te estoqueado, então tudo eu te quero Cê não vai lutar, sei que é a obsessão Resolva que amor, resolva que amor, dado Por favor, não deixa outra boca na minha frente, não Respeita o luto do meu coração, que ainda não te superou É que só te imaginar, nas preliminares do sofá Tirando o ouro pra outro na hora, é melhor nem pensar É que eu não tô querendo Deixa pelo menos Alô Brasília, respeita o nosso fim Não tô querendo, e eu vou destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim É que só te imaginar, você, nas preliminares do sofá, você Virando o olho pra outro na hora, é melhor nem pensar É que eu não tô querendo E deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Não tô querendo Me algo destruir, e eu vou destruir Deixa pelo menos o meu coração Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir, e eu vou destruir Deixa pelo menos o meu coração Respeita o nosso fim Por favor Por favor É que só te imaginar, você, nas preliminares do sofá, você Virando o olho pra outro na hora, é melhor nem pensar Vamos pra cima Eu tô querendo Eu tô querendo E eu vou destruir, e eu vou destruir E deixa pelo menos o meu coração te esquecer E eu vou destruir, e eu vou destruir Esse lado pra ficar bonito Eu tô querendo Eu tô querendo É que só te imaginar, você, nas preliminares do sofá, você Virando o meu coração Virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar Eu tô querendo Não tô querendo Piraco, destruí-te Deixa que eu fico no meu coração É que eu não tô querendo E o amor é sorrido Deixa que eu fico no meu coração É que eu não tô querendo Mas um pouquinho E o amor é sorrido E o amor é sorrido E deixa que eu fico no meu coração É que eu não tô querendo Respeito nosso pire Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima Quem não vai trabalhar amanhã, bota a mãozinha pra cima Quem aqui não tá nem aí pra porra nenhuma, bota a mão pra cima De lá pra cá De lá É que eu não tô querendo É que eu não tô querendo Respeito nosso pire Quem gostaria da na porta, bota a mão pra cima e bate o pão É que eu não tô querendo Existem tantas páginas Dessa história atrás Não venha Fala Hoje o canto Pelo que os outros Você vai deixar O ar Será que pensa que A gente vai se morrer O ar A canta ainda Pra viver Eu vou ter nada Vem! Nossa, amor Não acabou E ainda tivo mais Vou te fazer lembrar De tudo que me prometeu Até se nos amar Se você é capaz De me esquecer Nossa, amor Não acabou E ainda tivo mais Vou te fazer lembrar De tudo que me prometeu Há dez anos atrás Se você é capaz Eu amo BH Eu amo Serei covardia Ele embora Sem dizer porquê Existem tantas páginas Existem tantas páginas Dessa história atrás Nosso amor Nosso amor Não acabou E ainda tivo mais Existem tantas páginas De tudo que me prometeu De tudo que me prometeu De tudo que me prometeu Oh, 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 oh Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar A esperança de ser campeão 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 A sucesso cercou minha estrada E o processo me dominou E as vistas se escureceram E o final da corrida chegou Apertado aqui nós tá davendo Não sei de onde ir Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso no quarto Com grandes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus não fiz nada Não sou culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei Condenado Amor Quem gostou bota a mão pra cima e faz barulho Alô safoneiro Vem cá Vem cá toca mais uma Mais um modal Prepara viu Aqui no Caldas Caltra aqui Maior evento do Brasil A gente não pode deixar de tocar uns modão Não é não gente Do outro lado da cidade tem uma rapariga Hoje vou voltar de mar Me espera Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está doou Só quem já sofreu de amor Cadê comigo vocês vai Do outro lado da cidade tem uma rapariga Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Quem gostou da moral bota a mão pra cima e bate um palma Chega em casa já de amanhã Depois de uma noite de amor Pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás E sentir o seu calor Viajar no céu pra ser No teu mar azul Então acender ainda mais esse Ter som Eu nem quero dormir Na minha cabeça o seu batom O cheiro, o suor do nosso amor Acho que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ver Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No teu mar azul Então acender ainda mais esse Ter som Eu nem quero dormir Te quero Te quero Te quero Pra mim Eu não quero dormir Eu não quero dormir Eu não quero dormir Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que se eu morri minha vida Foi mais um então Até quando tenho que fugir E a minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui tirar Você do pensamento Quando digo que não devo te amar O meu coração me diz que ele não tem jeito Eu sempre fiz o tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando... Eu acho que foi Deus Que te mudou pra mim Pra recomeçar e te fazer feliz Por toda a vida Se você não quer mais Se não tem mais sentimento Se esse amor já era Vou buscar minha paz no tempo Na saudade é só eu que sinto Madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais Eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso Mas no fundo eu sei que mereceu Me entreguei demais Nadei, nadei, morri na praia O nosso amor não vingou Eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone Nem lembrar seu nome Não vai sobrar nada nem vestígio de você Na minha vida Saudade é só eu que sinto Madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais Eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso Mas no fundo eu sei que mereceu Me entreguei demais Nadei, 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 morri na praia O nosso amor não vingou O nosso amor não vingou Eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone Nem lembrar seu nome Não vai sobrar nada nem vestígio de você Na minha vida Na minha vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 Ah, ah na minha vida Eu queria que seus ligassem a lanterna dos celulares de vocês Os flashes Tudo que faz luz e colocassem lá em cima pra mim assim, ó Pra gente fazer um céu de estrelas aqui nesse lugar maravilhoso Pela primeira vez, Mayara e Maraíza Pra eternizar Joga a mãozinha pro lado e pro outro E me ajuda a cantar essa moda apaixonada assim pra vocês Tá bonito que o Mayara Fazer chorar É só vocês, vai Tá bonito demais Eu pergunto Ah, esse nome quando eu reconheço Me será, me desejo Com a falta de nós com a coragem E eu, eu pergunto Uma loucura Mas quando ouvir sua voz Eu quero ouvir lá na luz Da tua roupa, da tua roupa A gente sempre leva a dor Com vontade de outra pessoa O que, né? Só dá pra saber E na hora que eu te beijer Quando era que eu te beijer Se eu sou bestia, beijo Com vontade de outra pessoa E na hora que eu te beijer Quando era que eu te beijer E na hora 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 que eu te beijer Vem comigo na festa das patroas Assim vem É o que, Manaus? Que loucura, gente! Eu queria que vocês continuassem assim Eu queria que vocês cantassem na capela sozinhos agora, assim, ó E na hora que eu te vencei Eu me lembro que eu imaginei Se eu sou leste me abençoando Eu me encontrei com os amantes E na hora que eu te vencei Eu me lembro que eu imaginei Se eu sou leste me abençoando Eu me encontrei com os amantes Manaus No fundo sempre vamos aos amantes, né? Maraíza Agora você entendeu porque que a Marília Mendonça gravou o DVD dela aqui, entendeu? Gente, eu fico muito emocionada Eu fico muito emocionada porque esse sonho Se tornou realidade, sabe? É um negócio que não tem explicação É inexplicável o que eu tô sentindo aqui essa noite É inexplicável Maraíza não é de chorar, não entendi ela chorando aqui Verdade Ei, 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 oh Ei, 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 oh Se tem o que te faz bem eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É Uma hora eu ia me tocar E você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei Que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas lá vem Também sozinho Mas por dois Me conforme que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Eu quero ouvir 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 Me chorar, não temamen É Ei, 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 ei 봐요 Le Gaes Uor Sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Amei sozinho mais por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu botão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Que eu não vou bater no seu botão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Ei, 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 oh Ei, 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 oh Oh, 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 oh Oh, delícia! Oh, delícia! É mais amor É mais amor Muito mais amor Muito mais Não faz tão pouco tempo que provei teu beijo Você, mas eu não nego que eu tô com medo Já que acontece como da última vez Me entrego, te amo Você foge Sobrei Quando eu tento ir devagar Daí você vem pra cima Meço de uma mensagem Olha você virando a esquina Na minha intimidade Você foi entrando Deus vai já te aprovar E a gente tá sofrendo Oh, 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 oh Mas antes de te entregar meu coração Da sua intenção Se é só fogo de falha Qualquer boca paga Se eu curar a minha gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de falha Qualquer boca paga Se eu curar a minha gente para Para na minha cama Até dizer que me ama É mais amor E menos drama Para na minha cama Até dizer que me ama Mais amor E menos drama E quando eu tento ir devagar Daí você vem pra cima Faço uma mensagem Olha você Na minha intimidade Você foi entrando Deus vai já te aprovar E a gente tá sofrendo Oh, 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 oh Bebê Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de falha Qualquer boca paga Se eu curar a minha gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de falha Qualquer boca paga Se eu curar a minha gente para Para na minha cama Para na minha cama Até dizer que me ama É mais amor E menos drama Para na minha cama Até dizer que me ama Mais amor E menos drama Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de falha Qualquer boca paga Se eu curar a minha gente para Para na minha cama É dizer que me ama Mais amor E menos drama Mais amor E menos drama Encontrei uma caixinha cheia de relar Um monte de documentos tão falsos Nossas, 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 nossas vidas Em minhas mãos agora E a cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora O que é que eu faço E o que é que eu faço agora Assim, ó Comete E o abo eu vou ter que colar Mas isso aí na hora Da gaiva Na hora Na hora Na gaiva Naquele segundo eu venci Que ia até te olhar Eu rio Mas isso aí na hora Da gaiva Na hora Na hora Na gaiva Juntos, besteira A gente faz De cabeça A gente Importante é pensar direitinho Respirar E as mãos agora Da cada parte Dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo Ou jogo fora E o que é que eu faço agora Comete Que A loucura De nossa Só tu zargar E o abo No meu Vou ter que colar Mas isso aí na hora Da gaiva Na hora Na hora Na gaiva Naquele segundo eu pensei Que ia até te olhar Mas respirei Quando eu vi que eu Eu te amava Mas isso aí na hora Na gaiva Na hora Na hora Na gaiva Naquele segundo eu pensei Mas respirei Quando eu vi que eu Eu te amava Mas foi na hora Na gaiva Na hora Na hora Na gaiva Você não precisa De nenhum livro de autoajuda Você só precisa De um cheiro meu Na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormir Quando eu tirava o seu sutiã Você esquecia do amanhã Não é possível Que esqueceu De tudo Quando eu puxava O seu cabelo Você falava Continua Segurando O criado Tudo Sou aquela saudade Que você quer Sentir Sou a pessoa Que odeia Mas quer Vem aí Eu sou aquele Nunca mais Que você quer repetir Eu sou a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia Me desbloqueia Me desbloqueia Quem te ama Cabe Você não precisa De nenhum livro de autoajuda Você só precisa De um cheiro meu Na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormir Quando eu tirava o seu sutiã Você esquecia do amanhã Não é possível Que esqueceu De tudo Quando eu puxava O seu cabelo Você falava Continua Segurando No criado Tudo Sou aquela Saudade Rua Que você quer Sentir Sou a pessoa Que odeia Mas quer Vem aí Eu sou aquele Nunca mais Que você quer repetir Eu sou a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela Saudade Rua Que você quer Sentir Sou a pessoa Que odeia Mas quer Vem aí Eu sou aquele Nunca mais Que você quer repetir Eu sou a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia Me desbloqueia Quem te ama Eu sou a voz 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 Eu estou com saudade Da sua saudade Mas você não liga mais Será que não tem mais vontade De nós dois Cansei de ser jogado pra depois Você não nega que me ama, mas não jura que me quer Tá indecisa, né? Mas o meu peito quer saber se guarda lugar pra você Ou se pode te esquecer Me diz aí o que você quer Vai colar comigo ou vai meter o pé Então fala aí, nesse teu coração Tem lugar pra mim ou não? Tem amor pra mim ou não? Me diz aí o que você quer Vai colar comigo ou vai meter o pé Então fala aí, nesse teu coração Tem lugar pra mim ou não? Tem amor pra mim ou não? Bora! Doutor V, Holanda Doutor Amanda O B Tá tão difícil, sinto que tudo acabou Tá tão difícil aceitar o fim do nosso amor Nosso momento, sempre me lembrarei Lembro que só me fez sofrer Não, mas agora vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Lembro que só me fez sofrer Não, mas agora vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Estranha Então, antes de me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então, isso aí é a CD Oh, oh, oh O Inês Jundrego, Zalô Maiara! Cadê que é namorado tipo seu, Maiara? Ei, Marília, você não sabe o que me aconteceu Bem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu destrazo está me matando E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi Quando te vi Entrando no motel Levou-me ao fim E destruiu meu céu Todo mundo deve saber Na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como teve essa coragem E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi Entrando no motel Levou-me ao fim E destruiu meu céu Todo mundo deve saber Na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Não era amor Era só falsidade Quase morri Quando te vi Entrando no motel Levou-me ao fim E destruiu meu céu Todo mundo deve saber Na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Com os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras loucas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar Impostar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se pouca paz Esquece aí Você não é um bichão Sucesso das patroas No piseiro Só ofensa E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras loucas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mas esqueça-me Se pouca paz Pode namorar Impostar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se pouca paz Me cê vai Fernandes Lascando os Farações Cê não avisou Pro meu coração Que tava passando Só de visita Que o ânsia Se passaria Eu abri na vis Cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa De cama Mais um infeliz O teu cheiro Tá entreiado em mim Desde era Na casa toda E do coração Esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante O meu acabou Mais um material De limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Oh Lavei a roupa De cama Mais um infeliz Do teu cheiro Tá entreiado em mim Desde era Na casa toda E do coração Esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante O meu acabou Mais um material De limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Não limpa amor Precisa cena Zé Vaqueiro Chama, chama Do piseiro Você não avisou Pro meu coração Que tava passando Só de visita Que o lance Ia ser passageiro E o abrador Cairia perfeito Cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa De cama Mais um infeliz Do teu cheiro Tá entreiado em mim Desde era Na casa toda E do coração Esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Comprar alvejante Cairia perfeito Cairia perfeito Cairia perfeito Cairia perfeito Sebrindo Cairia perfeito O Que quelqu Weg Desculpad Foz Coisas Cara Tactic Coisas Coisas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto